E dando continuidade ao nosso evento, chamo agora o médico veterinário Lucas Schneider. Lucas Schneider é técnico agropecuário, médico veterinário, pós-graduado em gestão de pessoas. É especialista de frango para a América do Sul da COB. E com a palestra Manejo Inicial em Época de Verão e Calor, Onde os Melhores Avicultores Acertam, o palestrante Lucas Schneider. Oi, agora sim. Bom dia então pessoal, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais um ano que a gente participa desse evento que vocês estão fazendo. Eu gostaria de destacar bastante a importância de vocês produtores estar aqui, deixar um dia a propriedade de vocês e poder vir para cá para ouvir, trocar experiências, conversar com seus colegas produtores, fazer o networking, né pessoal? Isso é muito importante. Então, mais uma vez obrigado por vocês nos convidarem a estar aqui. Então, meu nome é Lucas Schneider, eu trabalho hoje na COB, estou como especialista de frango. Então, a gente vem aqui, pessoal, para compartilhar com vocês muita coisa do que a gente vê por aí, né? Do que a gente vê nessas viagens que a gente faz, essas pessoas da América Latina que nós conhecemos e que tem muitos bons resultados. Então, o nosso objetivo hoje é compartilhar um pouco com você algumas das práticas e vocês vão ver que muitas delas são aquelas as mais básicas, tá gente? E não mudaram para que a gente busque os melhores resultados. E vamos falar um pouquinho sobre o manejo inicial focado aí mais nessa época do verão e para o calor. E aí, pessoal, a gente sempre começa perguntando para vocês o que aconteceu nos últimos anos e o que vem acontecendo que faz com que o manejo do frango seja mais difícil. Cada vez a gente está mais desafiado, como produtores, como criadores, a gente está um pouco mais desafiado a cada ano na nossa produção. E as respostas são inúmeras elas, pessoal, mas geneticamente as casas genéticas estão buscando melhoria, certo? E essa é a resposta que a gente enxerga hoje no dia a dia. Um cara que antigamente, pessoal, ele tinha 20, crescia em 42 dias 28 vezes. Hoje nós temos um cara que cresce, aqui na ponta, 78 vezes em relação ao seu peso inicial de pintinho. Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje como criador, de nós equalizar essa balança toda aí. Eu tenho visto, tem muitos produtores que estão, provavelmente, criaram frango há muitos anos atrás e viam, estão vendo essa mudança. E aí as áreas de sanidade, as áreas de nutrição, manejo, elas vão dar suporte para essa genética poder se expressar. Perfeito, pessoal? E aí a gente vê que a corrida hoje das casas genéticas todas é no frango. aqui que está, aqui onde está acontecendo, por isso que nos últimos anos a gente viu essa evolução muito forte aí do frango de corte. Aqui, para mostrar para vocês um pouquinho da evolução, é um vídeo onde mostra a nossa grande pedigree, certo? Onde nós temos os pintinhos aqui, os frangos, todos com um CPF, né, pessoal? Anilhados, cada um tem sua identificação. E a gente sabe, na hora de selecionar as famílias, certo? A gente sabe exatamente, né, o indivíduo que veio de uma família que come mais, o indivíduo que veio de uma família que tem melhor conversão, o indivíduo que vem de uma família que tem melhor GPD, certo? E a gente, nessa grande pizza da composição do frango, a gente escolhe as melhores famílias para multiplicar a nossa genética. Isso acontece lá tudo em tempo real, pessoal. Então, todo frango que vocês têm hoje na granja, o seu pai, o seu avô, bisavô e as linhas puras, elas foram um frango. Elas foram um frango, foram criadas exatamente como frango para a gente entender o potencial genético delas e entregar o melhor produto para vocês. E aí um pouquinho de resultado para contextualizar com vocês essa primeira parte aí da apresentação. e a gente vai mostrar aqui resultados de 2022 e 2023, de mais de 140 milhões de aves, né? E aqui somente misto, tá, pessoal? E aí a gente começa a fazer umas correlações para vocês entenderem algumas coisas e também, muitas vezes, alguns paradigmas que a gente tem. E a gente vai começar falando primeiro da relação do peso sete dias com GPD e conversão alimentar. Aqui nós temos, na parte de baixo, as faixas de peso de pintinho aos sete dias, 150, 160 gramas, 160, 170, 180, 190 e assim por diante, até lá mais de 200. Nós vamos ter aqui, as colunas são, essas barras aqui são da conversão alimentar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quanto mais eu vou movendo o meu perfil de peso de sete dias para a direita, aqui nesse caso, eu tenho mais peso, eu tenho mais eficiência, certo? Isso aí está muito claro para nós. Quando a gente olha o GPD, ele faz a mesma coisa. Quanto menor o peso sete dias, menor eu tenho GPD e assim por diante. Quanto maior o peso sete dias, maior o GPD. E a gente começa a ganhar muito nessa fase aqui, pessoal. Dos 180, 190 gramas, sete dias. Quando a gente já migra para os 190, 200 ou 200 a 210. Essa faixa aqui é muito importante para que a gente busque mais resultados. Porque ele dá uma expressão muito forte na conversão alimentar, pessoal. E no GPD. E aí a gente vai fazer uma correlação novamente agora entre GPD, mortalidade, também por faixa de peso de pintinho. De novo, pessoal, aqui. Então, nas barras cinzas é o GPD. Como ele melhora o GPD quando o pintinho melhora o peso aos sete. E veja a mortalidade como aquela mística de que melhores pesos aos sete dias morrem mais. Não é toda verdade, tá, pessoal? Não é toda verdade. Quando você compila os dados, agrupa eles. Certo? De várias empresas, a gente vê os mesmos padrões. Perfeito? Então, isso é muito importante vocês entenderem que eu aumentar o peso sete dias não quer dizer que vai morrer mais. Tá bom? E aí, também o peso do pintinho e fator de ganho. Porque é muito importante isso. O pessoal sempre fala. Ah, beleza, Lucas. Mas aí o pintinho que pesa menos. Exatamente. Aqui, de novo. Nós temos o fator de ganho que está aqui. E a gente tem na base aqui as faixas de peso de pintinho classificadas a cada duas gramas. 32 e 34 gramas, 34 e 36, 36 e 38 e assim por diante, até chegar lá nos 52 gramas de peso de pinto. Veja o que acontece com o fator de ganho. 4,4 é o mínimo que deu aqui nos 32 gramas. E 5,3 foi o máximo, sendo que a média desse grupo foi 4,8. E aí a gente vai vendo categoria por categoria. E a gente pode dizer o seguinte. Que sim, pintinhos abaixo dos 38 gramas, eles têm uma tendência de ter um fator de ganho. E isso é muito importante. Que é o fator de ganho, a multiplicação do peso do pintinho. De 7 dias para o pintinho alojado. Esse é muito importante, porque a gente vê que o pintinho... Isso aqui são dados de campo, tá pessoal? É dado de campo. E a gente vê nessa amostragem que o pintinho menor, ele tende a ter um fator de ganho melhor. E o pintinho maior tende a ter um fator de ganho menor. Porém, o potencial genético que a gente enxerga nas nossas grandes experimentais, ou em alguns países aí da América do Sul, é de que tem um pessoal que está localizado aqui, nesses 48, 46 gramas, muitas vezes, que busca 4,8 de fator de ganho. Está dando seus 230 gramas, 240 gramas já na primeira semana. Certo, pessoal? Tem muita gente que consegue isso. Mas aqui são dados do Brasil, e que evidenciam essa realidade que a gente enxerga hoje. Então, aquele pintinho menor, ele tem um potencial. E isso aqui é muito importante. E vocês vão ver daqui a pouquinho, em algumas fotos, o porquê de que isso realmente faz a diferença. Vamos lá, gente. E aí a gente vai ver de novo agora o seguinte. Uma relação entre o peso de sete dias e o pagamento do produtor. Então, a gente pega o peso de menos de 150 gramas, 150, 160, 160, 170, e assim por diante, 200, 210. Você vê que tem uma tendência clara que mostra que o pagamento tende a melhorar quando a gente tem pesos melhores em sete dias. Certo? E não é só sete, pessoal. A gente, muitas vezes, pensa, vou fazer sete dias bem feito. E a gente tem visto isso, que os sete dias estão sendo bem feitos. Mas, muitas vezes, onde que começa a morar o problema? É na segunda semana, onde a gente perde a capacidade de aquecimento. A gente perde a capacidade porque está aumentando espaço. E aí entra a amplitude térmica, que seja calor ou seja frio, ela vai atrapalhar a gente. E aí eu quero mostrar para vocês, é só a tabela aqui, coloquei para mostrar, mas exemplificar isso aqui. De uma diferença de um pintinho de 460 para 520 gramas aos 14 dias, a gente ganha 37 gramas, quase 4 pontos de conversão e 1,5 grama de GPD. Quando você melhora dos 520 para os 550, você ganha mais 15 gramas de conversão alimentar e 0,5 grama de GPD. Quando você melhora do 550 para o 580, pessoal, veja só, você ganha 3 pontos de conversão e 1 grama de GPD. E essa soma daquele lote, e vocês vão entender daqui a pouquinho, algumas coisas, aquele cara que está mais localizado num desempenho pior aos 14 dias, ele está deixando na mesa 85 gramas de conversão alimentar, 8,5 gramas de conversão alimentar e 3 gramas de GPD. Certo? 21 dias da mesma forma, pessoal. 21 dias, nós vamos aumentar um pouquinho a faixa, mas a gente vai falar dos 900 gramas até 1,150 gramas aqui. E aí a gente vai cortando, vai vendo que dos 900 a 1 quilo, 950 a 1 quilo, nós estamos com 36 gramas. Esse cara que sai de 950 gramas de média, vai para 1 quilo, ele ganha 36 gramas de conversão, esse grupo aqui. E 1,6 de GPD. Quando você pega e sai de 1 quilo, pessoal, aqui, para, vamos pular aqui, 1 quilo e 50 para 1 quilo e 100, nós estamos ganhando mais 25 gramas. E assim a gente vai, quando vai para 1 quilo e 150, mais 31 gramas de conversão alimentar. E somado tudo isso, gente, a gente tem 10 pontos de conversão. Esses dados dos 14, dos 21 e dos 7, é todo mundo da mesma leva dos 140 milhões, tá? É todo mundo da mesma leva, classificados de forma diferente já pela idade e pelo peso que eles tiveram. Então veja como a gente ganha muito quando nós saímos da faixa dos 950 a 1 quilo e a gente vai lá para 1 quilo e 50, 1 quilo e 100. A gente tem um ganho muito importante. E aí, de novo, peso que isso tem na remuneração do produtor. Então você vê ainda o quê, pessoal? Uma linha de tendência ainda mais forte, que quando você aumenta o peso, você desloca o teu peso para mais próximo de 1 quilo, 1 quilo e 50, a gente começa a ter as melhores performances. Tá, gente? E aí, a gente estratificou alguns dados e é bem interessante isso, pessoal. Por quê? Aqui, se concentre no retângulo vermelho, que está aqui, GPD e conversão alimentar. O grupo, aqui é uma companhia, vou mostrar seis companhias para vocês. Companhia, o grupo dos top 10 e o grupo dos resultados piores, os 25% piores. Veja a diferença, ou se a gente pode comparar só com os top 25% da nossa integração, dessa companhia. Veja a diferença de GPD, certo, pessoal? 73 para 67, 1,626 para 1,800 de conversão real. Companhia 2. A gente vem de novo, do top 25 aqui, gente, para o bottom 25, que é o pior resultado aqui, contra o melhor resultado. Da mesma companhia que o senhor Inácio comentou hoje de manhã. O foco que nós temos que dar para o nosso negócio. Eu achei muito importante, brilhante o que ele falou, porque a gente muitas vezes não dá foco para o nosso negócio. Com as mesmas condições, a gente pega lá, 75,7 de GPD contra 65,9. 1,530 contra 1,719 de conversão alimentar. E aí vamos para a terceira companhia. Da mesma forma, 71 contra 64, 1,715 contra 1,920. Certo? Mudou o perfil de idade que a companhia bate. Certo? Entendo, pode ser que a companhia bate em 42 dias, pode ser que a companhia bate em 45 dias, pode ser que a companhia bate em 49 dias. Certo? A gente ainda enxerga muita oportunidade na mesa quando a gente deixa GPD para trás, pessoal. E conversão. Automaticamente vai ser pior. Aí vamos para outra companhia. Mudou o perfil de abate de novo para 47 dias. Veja GPD novamente e conversão alimentar. O que acontece nessa faixa aqui, 73, 1,66, 4,5 de GPD contra 1,840. E aí, de novo, o pessoal, vão para uma companhia que abate mais cedo, da mesma forma. Nós estamos falando de 1,520 para 1,619. 6 gramas, quase 7 gramas de GPD, pessoal. E aí, outra companhia, voltamos para os 45, 71 contra 65, 1,600 contra 1,820. Entenderam, pessoal? O que acontece é que toda vez que nós deixamos o GPD, deixamos de dar GPD. E o GPD acontece quando, gente? Até 21 dias. O grande foco da nossa conversa hoje vai ser pautar em manejo até 21 dias. A gente quer isso aqui. A gente quer esse pintinho com capacidade intestinal. que é que esse cara se transforma em uma máquina de conversão alimentar. E a gente vai ver algumas técnicas para isso. Aqui, a gente pega um pintinho já com 4 dias. 109 gramas contra 85 gramas. O cara de 109, ele tem 6 centímetros, quase 7 centímetros a mais de intestino. 4 dias, pessoal. 4 dias, tá? E aqui a gente vê um comparativo entre o pintinho, isso é um clichêzão que a gente usa sempre. Mas, assim, mostra muito bem um pintinho com intestino maior ao primeiro dia. Ele se transforma, pessoal, ao quê? Num pintinho com melhor condição de conversão alimentar. E o pintinho menor, intestino menor, ele se torna esse cara aqui que tem um intestino com baixa capacidade de conversão. E eu fico dando ração, fico estimulando um cara que tem baixa capacidade. O que eu faço? Eu trago peso, eu trago. Mas eu trago com um custo mais alto. Certo? E aqui um trabalho do professor Kizaric, da Universidade da Georgia, que ele só mostra o seguinte. Semana 1, 2 e 3, ele quer dizer o seguinte. Que 80%, vamos fazer um resumo desse gráfico, do que você come, do que esse pintinho come até 21 dias, ele transforma em crescimento. Depois dos 21 dias, essa taxa cai. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Vai chegar lá na sexta semana com seus 20%. Então, 20% que ele come na sexta semana de vida dele é para botar peso, pessoal. O resto é para se manter vivo. Mas agora aqui, 80% do que ele come, até 3 semanas, é para crescer. É para fazer tecido muscular. É para fazer estrutura óssea. Então, veja como isso cai bastante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora em alguns aspectos de manejo, para a gente entender um pouquinho melhor isso. E como que a gente pode contribuir. E vamos tentar dar um foco aí nessa questão de manejo de verão, basicamente. Basicamente é isso, gente. Não mudou e não vai mudar. Agora, nós temos que nos preocupar muito com qualidade de pintinho, fundamental para o nosso negócio. Temperatura e umidade. Ventilação e qualidade do ar. E aí a ventilação, agora no verão, importantíssimo falar sobre isso. Qualidade de água. Acho que o doutor Ubiratã falou muito aqui sobre qualidade de água. Eu vou dar uma outra perspectiva aqui nesse tema. Comer, beber e dormir. Nosso frango, a gente quer que faça isso. Tenha atividade de consumo e descanse. Para crescer sustentável, crescer de forma saudável. E aí, gente, o nosso desafio é enorme. Nós temos o clima aqui, nós temos as estruturas dos galpões, nós temos a mão de obra. Tudo isso está envolvido no dia a dia hoje. Nosso desafio está sendo cada vez mais preocupante, porque esse tema mão de obra, principalmente, tem nos desafiado muito. Temperatura, né, pessoal, está envolvido. Aí a gente está falando de qualidade do ar, ventilação. E a gente vai falar de mortalidade. Então, tudo isso, esse desafio que a gente está vendo aqui, ele impacta diretamente no nosso negócio, naqueles fatores ali que são primordiais para a performance dessa ave. O clima. O que acontece aqui, pessoal? Aqui é um gráfico histórico da região de Toledo, onde mostra a temperatura, aqui mostra a temperatura máxima, conforme os meses do ano, de janeiro até dezembro. Então, a gente vê que as nossas máximas, de uma forma geral, elas não estão ultrapassando aqui os 30 graus, nessa região aqui. A gente tem regiões do país que são mais quentes do que aqui. Mas a gente vê o seguinte, a gente vê uma flutuação na umidade. E o grande problema que a gente enxerga hoje é que nessas regiões, nessa região nossa aqui, a tendência é que ela seja mais úmida. Então, o fator temperatura e umidade, ele é muito importante. E a umidade é um grande desafio da avicultura moderna, e desse frango moderna, ele é a umidade. E aí a gente vai falar bastante sobre isso aí, de algumas formas que a gente pode controlar. E a gente começa por onde? Por onde a gente começa um lote novo, pessoal? A gente começa pelo vazio sanitário. O vazio sanitário é o ponto de start do nosso negócio. E aí vamos falar o seguinte, é período em dias, é a qualidade que essa cama entra, a pressão sanitária que eu tenho. Isso tudo me gera uma oportunidade, pessoal. Eu alinhando bem aqueles fatores ali, eu tenho uma oportunidade. Quer dizer que o jogo está ganho? Não. Mas nós já saímos com um a zero aí no placar em favor da gente, quando nós conseguimos alinhar bem o vazio sanitário. E aí eu quero compartilhar um vídeo com vocês, de novo, são as melhores práticas que a gente observa, e gente como vocês está falando aqui do que faz. Galera, vou contar um segredo extraordinário para vocês, de como secar a cama no intervalo de lote. Batendo essa cama e ventilando. Se o teu intervalo aí for de até 15 dias, e você não vai lonar e nem leirar, o negócio é queimar pena para eliminar as bactérias que estão presentes no bulbo dessas penas, como por exemplo a salmonela, para não haver contaminação de um lote para o outro. Bater a cama para incorporar as excretas e então dissipar amônia e umidade. Passar o cal em até 3 dias após o carregamento. E incorporar ele na cama imediatamente, para ajudar a eliminar essas bactérias que estão presentes na cama. Lembrando que a cama é alcalina, e o cal tem a função de elevar o pH dessa cama. Além, é claro, ter a capacidade de diminuir a umidade e amônia. Porém, precisa passar 7 dias antes de alojar no mínimo. Se for muito perto do alojamento, irá resultar em problemas respiratórios ou cegueira, porque ele acaba fermentando. Então aqui, gente, é um trabalho que o pessoal da Grande Oliveira faz. Eles têm uma rede social, eles trabalham bastante com divulgação. Acho que muitos de vocês que têm Instagram, provavelmente devem segui-los. É um pessoal muito legal que faz um trabalho que compartilha as suas soluções, compartilha bastante do seu conhecimento, das estratégias práticas que atuam no dia a dia e da produção de frango de corte. Então a gente viu, pessoal, tem que ter uma cama boa, tem que começar com uma cama seca. O objetivo do vazio sanitário é controlar a cama tanto em umidade quanto em carga bacteriológica. Esse é o nosso foco principal. Quando a gente pensa em cama, e com certeza a gente tem que falar de qualidade de água, de limpeza, como foi muito bem abordado na apresentação anterior. Qualidade de cama, pessoal, vai nos dar condições e a gente conseguir aplicar as melhores estratégias da ambiência. Não tem como fazer ambiência se a gente não tem boa qualidade de cama. E aí a gente observa. Aqui, pessoal, a gente está buscando depois agora falar agora de pré-aquecimento dessa cama. Se a cama está muito úmida, nós temos dificuldade de fazer pré-aquecimento, porque quando a gente pré-aquece, ela vai estar soltando a amônia. E a gente passou de 10 ppm de amônia, já é prejuízo. Agora, quando passa de 25 ppm de amônia, aí a coisa complica, aí o prejuízo é maior ainda. Então eu tenho toda a minha estratégia de ambiência, ela acaba sendo furada, porque eu perco na produção de amônia. E eu preciso fazer o pré-aquecimento. E a queima dessa amônia com o pré-aquecimento já é um fator muito importante. Porque eu quero buscar uma temperatura de piso, seja piso de concreto, seja piso de chão batido, a 28 graus, pessoal, como está mostrando aqui. Para que a gente consiga ter na recepção 32, 32.5, certo? 31.8 aqui, com esse pentinho já com três dias. E lá numa cama nova, 34 graus. E aí, eu pergunto para vocês, como a gente faz isso? A gente tem que pré-aquecer. E mesmo no verão, pessoal, é importante a opção pré-aquecer essa cama. Porque isso vai dar atividade. Vamos garantir que esse cara aprenda a comer para que ele lá com três, quatro dias, ele consiga ter um intestino maior e consiga ter peso melhor. Porque a gente vai alojar o pentinho no verão, ele não vai comer, e aí ele não vai desenvolver o intestino. E aí, assim, gente, a temperatura de cama, ela, na primeira semana, eu não vou falar muito de temperatura de ar aqui, eu vou falar muito na primeira semana, temperatura de cama. Ela é primordial para que a gente consiga dar para esse pintinho a condição de buscar o alimento. Pré-aquecimento, 24 horas. Antes, tá, gente? Vocês fazem isso. Ah, Lucas, eu tenho uma região do Brasil que é muito quente, o pessoal faz 24 horas. Não, faz 12. Faz 12 e faz bem feito. E funciona. Buscar temperatura de cama, 32 no primeiro dia, em torno de 30 graus no sétimo dia. Temperatura de cama, tá, pessoal? Vamos falar a primeira semana para a gente dar o quê? Quando a cama esfria, esse pintinho, para ele, esse ambiente torna-se ofensivo. Então, a gente quer fazer com que esse pintinho saia a buscar alimento através da temperatura de cama. E aí, existe uma diferença entre temperatura de cama e temperatura do ar. E aí, vamos lá. Porque o pintinho troca calor por onde, né, pessoal? Aqui um pintinho legal, com 40,6 graus, que é a temperatura ideal para um pintinho, no primeiro dia. E aqui um pintinho com 38,9 graus de temperatura. Provavelmente, esse cara aqui, ele está, né? Se for alojado numa cama úmida e fria, a gente vai ter problema. Veja como que se comporta todas as áreas nessas fotos termográficas, todas as áreas mais brancas, elas são áreas mais quentes. Como que se comporta a temperatura da patinha, do pintinho, com a temperatura adequada. E aqui a temperatura e a ilustração da patinha e do pintinho com a temperatura mais baixa. Não precisa ter uma câmera dessa para fazer isso, né, pessoal? E esse termômetro custa 14, 15 reais na farmácia. Mas só o fato de a gente pegar o pintinho e colocar na nossa testa aqui, no nosso rosto, a patinha dele, a gente já consegue perceber que está frio para ele. E é deixando marcas, né, pessoal? Está vendo aqui, ele troca realmente a temperatura com a cama via patinha. Isso é bem interessante, bem importante. E nós não conseguimos fazer isso aqui, tá? A gente não tem essa capacidade ainda de fazer isso, tá? Então, é muito importante a gente aquecer e pré-aquecer bem essa cama. Temperatura desejada. Aí vem uma pergunta que sempre gera polêmica. O que a gente vai falar aqui? Temperatura de ar, tá, pessoal? 32, 30, 29, 28, 26, 22, 19. É uma referência. Se eu tenho uma umidade muito alta, pessoal, eu vou ter que trabalhar com temperaturas ajustadas de uma forma diferente. Então, isso aqui é um norte, mas não vai deixar nunca de ter a importância do grangeiro, do produtor para ir lá tomar a decisão em cima do que ele está vendo. Esse é o mais importante. E aí a gente fala muito o seguinte, ah, manter esterés de exaustor de meio em meio agora no verão, a gente está uma puxadinha um pouco mais, né? De meio em meio para ligar, de meio em meio para desligar. Vamos fazer uma ventilação de transição que é aquela depois da ventilação mínima com 2,5 graus acima daquela desejada. Então, até 34, vamos pensar assim, 34,5, a gente vai com transição, vai entrar mais exaustor. E depois, para a frente, vai comentar um ponto bem interessante de uma técnica que a gente pode aplicar utilizando a placa. E sempre, sempre, pessoal, avaliem aquele cara lá. O sensor do aviário é o pintinho. certo? A temperatura, o sensor, ele é estático, ele vai te dar uma referência, certo? Mas aquele cara vai te falar o que está acontecendo. E é em cima daquele cara que nós vamos tomar uma ação. De novo, isso aqui é um esqueleto, é um corpo que precisa ser modelado. E essa modelação é quem faz, são vocês. Vou entrar no tema água aqui, compartilhando, mostrando aqui algumas coisas que não são legais e depois algumas coisas que são legais. O que acontece, pessoal? Eu vou querer entrar no tema de água, numa semântica de que vamos primeiro fazer com que ela consuma essa água. o maior foco de restrição de água é ou a altura do nipple, ou a gente vai ver temperatura. Então, veja só a diferença. Então, um pintinho aqui de dois dias, esse primeiro vídeo, lá um pintinho de quatro, cinco dias para buscar água. E lá, a referência que a gente tem, e vocês todos sabem qual é essa referência, o problema é que a rotina nos mata. a rotina faz com que a gente perca essa noção de olhar as coisas básicas, tá, gente? A gente precisa olhar para o básico. E aqui, o grande fator da água, pessoal. Como muito bem foi falado, se não bebe, não come. E se bebe água de má qualidade, a performance vai ser pior. Então, quando a gente olha aqui uma água de 32 graus ponto 3, mesmo aviário, tá? Isso aqui foi um flushing de 2 minutos, já fazia flushing contínuo, essa é uma prática que os bons resultados fazem, é flushing contínuo nos primeiros 3 dias, não é com a válvula do nipple aberta, mas é aumentando um pouquinho mais a vazão, ajustando para o volume de vazão que o peitinho precisa, que é 40 ml no primeiro dia, tá? A gente baixou para 26.2. Isso muito depende da qualidade da água, da caixa d'água que você tem, a temperatura que você consegue atingir lá na caixa d'água. Mas baixou para 26.3, tá? A gente vê água com 23 graus, a gente vê água com 33, a gente vê água com 29. Água quente, o peitinho bebe, tá, pessoal? Mas bebe menos. Se bebe menos, come menos. o cara que tem 200 gramas de peso, 210, não está tomando água quente. Certo? Porque ele só tem esse peso porque ele comeu. Não tem mágica, não tem milagre. Ele só conseguiu esse peso porque ele comeu. Tá, gente? Bem importante isso. E aí, de novo, a gente vê algumas alternativas. Aqui no meio do piniquim, tá? Do piniquim. Tem gente que usa e funciona. suplementam água. Porque vai ter o pintinho, vocês viram lá, o pintinho de 32, 34 gramas, 36 gramas? Está chegando o Brasil afora aí, pintinho assim. E esse pintinho não consegue levantar o pino do nípio com 40 ml. Ele não consegue. 40 ml de evasão, tá? Ele precisa buscar em outro lugar. Aqui é um exemplo de uma tacinha, de um copo complementar que está aqui, certo? Hoje tem duas empresas que fazem no Brasil adaptado para o cano de metal, do nípio e adaptado para o cano plástico. O pessoal está usando isso, está ajudando bastante. Esse é o bebedouro, aquela taça lá, é o copo do iniciador de perus. Certo? É uma ferramenta que ajuda vocês aí. Não vamos falar aqui nem de longe entrar nos aspectos nutricionais, mas vamos falar basicamente de fornecimento de ração, apresentação dessa ração para esse pentinho. Importantíssimo. Então a gente vê nas melhores práticas, pessoal, hoje, o pessoal enterra comedouro, dá acesso, faz esse pentinho chegar ao alimento o mais rápido possível, dá água fresca, ele vai te devolver isso em peso. E depois que ele aprende a comer, pessoal, foi, meio caminho andado, a gente está bem. os três primeiros dias, as três primeiras noites são determinantes para que isso aconteça. E aí é regular de comedouro, enterrar o comedouro, facilidade de acesso, disponibilidade. E não vamos, né, aqui, falar se 100% de papel é melhor, falar se 50% é melhor, os dois funcionam, a partir de 50% de distribuição de papel no pinteiro funciona. A questão é que eu preciso apresentar essa ração para ele, e eu tenho que estimular mais vezes. Esse é o detalhe, a gente vê bons resultados com estímulos de sete, oito vezes ao dia. Bom, não consigo fazer isso, Lucas, não tenho gente para fazer. Perfeito. Vou fazer quanto? Quanto que eu consigo fazer? Ah, consigo fazer quatro vezes. Perfeito. Eu não vou jogar uma vez só antes do almoço e uma vez depois do almoço. Essa ração no papel. Então, quanto mais vocês puderem jogar a ração com menos volume é melhor. Porque esse cara precisa comer e quando ele come, aqui uma foto termográfica que mostra o pentime número um e o pentime número dois. Isso aqui é calor endógeno. Quando come, produz calor, pessoal. É igual nós, no dia de calor, a gente come uma feijoada, uma comida quente, calórica. a gente vai produzir mais calor e vai suar. E esse cara precisa comer para que ele se ajude na produção do calor endógeno e isso faz com que esse pintinho consiga desenvolver intestino melhor, consiga desenvolver esse peso melhor nos sete dias que vai ser fundamental para a gente buscar melhor resultado. Quem faz isso? Isso aqui não é teórico, tá, pessoal? Não é teórico. Lembrando a mão quem faz isso. Quem faz esse teste aqui, ó. Tem pouca gente fazendo, pessoal. Por que que isso é importante? A gente tem que se agarrar em alguns indicadores chave do nosso negócio. Vamos falar de novo o que o Silvio Gretan falou, doutor. Se não bebe, não come. Perfeito? Como que eu vou medir isso? Não adianta chegar aos sete dias e dar para o técnico ah, não pesou bem, ah, mas o pintinho foi isso, foi aquilo, foi isso, tal, tal, tal. Eu tenho que ter uma ação. A gente fala de horas de criação hoje, nem mais em dias, são horas. 42 dias são mil horas, pessoal. Mil horas de criação. Nós perder horas, isso é sagrado. Então, veja só, esse é o meu indicador. Eu preciso avaliar o meu manejo. Eu quero avaliar a qualidade do pintinho que chegou. Como que eu avalio? 24 horas depois. Isso aqui é prático, não vou dizer que cada oito horas tem que avaliar, isso é teórico. 24 horas depois eu quero. Aqui tem 95, mas pelo menos 90% do pintinho com a minha ação. O que que eu vejo a campo? Muita dificuldade com isso. A gente não está conseguindo. Então, não importa o manejo que você aplicou, pessoal. Se eu não conseguir, eu vou ter que revisar. Esse é o meu indicador-chave. E aqui acontece o quê? O tamanho do papo, a gente consegue ver, e você sabe que o cara que tem ração é pastoso. O cara que não tem ração, ele não tem ração. É muito fácil de saber. Indicador que avalia a qualidade do pintinho, a recepção e o meu manejo da primeira noite. De novo, ele precisa aprender a comer. Depois que ele aprende a comer, pessoal, aí tudo fica mais fácil para nós. Aqui, para ilustrar para você só, eu vou colocar aqui, como eu estou falando de verão e melhores práticas, divisórias, né, gente? Eu sei que vocês têm trabalhado forte com isso, muito importante colocar a divisória desde o alojamento e a gente manter essas divisórias a cada 30 metros. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, não é deixar a divisória, faz o alojamento, depois abre tudo, a gente vê o pessoal dando espaço, aí quem não tem ilite, por exemplo, o galpão, a velocidade do ar, você aumenta à tarde, dá um pouco de corrente de vento, o pintinho começa a migrar e vai todo para um lado, passa calor, enquanto tem lugar que os caras estão nadando de braçada. Então a divisória a gente tem que manter. é trabalhoso? É trabalhoso dar espaço contra a divisória? É, mas é importante. Dar o espaço mantendo as divisórias. E essa divisória, de novo, ela inicia deslojamento. Tá, pessoal? Porque a gente não quer ver isso. Olha aqui, o cara aqui nadando de braçada, sossegado, tranquilo, e aqui ele todo amontoado, 28 dias, a gente poderia dizer, isso aqui é um trabalho do professor Kizar, que é da Georgia, podia ver isso aqui com 21, pode ver isso aqui com 18 dias, e ele já vai passar calor, tá? E aí a foto termográfica dessa área aqui, olha como tem mais áreas sem frango, e essas áreas mais frias. E olha aqui, a diferença. Só por migração, só aí, pessoal, nós já perdemos meio dia, se ele passar um, dois dias assim, de desempenho. De novo, vamos focar nas coisas básicas e a divisão, quebrar a migração desde pintinho é fundamental. Tá? Programa de luz, pessoal. E aí eu vou dizer o seguinte, eu quero explicar aqui o conceito, e as linhagens modernas de hoje, elas precisam de escuro. E mostro pra vocês, e aqueles dados que tem ali de melhores pesos, com 21 dias, e que vão ter os melhores pesos aos 42, tem escuro. Porque, de novo, eu não quero que esse cara brinque, eu não quero que ele fique correndo, eu não quero que ele fique excitado, agitado o dia todo. Esse cara tem que comer e descansar. Esse é o objetivo. Então, a gente baixa a intensidade de luz no galpão que nos dá condições, que é um dark house, mais rápido, e a gente pode fazer esse mais rápido já na primeira semana, pessoal, oito dias, nove dias, a gente vê pessoal fazendo isso. Tô com mais medo, eu jogo uma intensidade para cinco looks para 21 dias. A gente vê muita gente fazendo isso com excelente resultado de GPD e conversão alimentar. Eu quero que ele coma e fique parado. E a luz, pessoal, é para isso aqui, eu quero segurar aquele cara que também está vindo acelerado demais. Quando? Depois de 21 dias. Eu faço a estrutura até 21 dias, capricho até 21 dias, e depois, para frente, eu faço o quê? eu acalmo esse cara. Eu acalmo ele. Eu faço com que ele ganhe dentro da natureza dele. Se eu estou com o pé acelerado, eu vou andar 120 por hora num giro de 5 mil. Eu posso andar num giro de 2,5 a 80, 90, que ele vai chegar lá. Daqui a pouco ele vai ganhar meia hora. só que essa meia hora não vai fazer diferença nenhuma no nosso negócio. Então, eu não vou meter em número de horas. O que a gente tem visto, uma variação aí de 8 horas de escuro na fase inicial, de mínimo, tem visto uma variação de 10 horas, com a gente aplicando 10, e o mais importante que eu quero encorajar vocês a fazer, levem essas horas de escuro a mais depois dos 21 dias. Isso vai ajudá-los a controlar esse cara aqui é o que come, come, certo? E aí, se ele come, ele produz mais calor. E aí, um outro tópico que a gente vai entrar agora, que é a ventilação, porque eu tenho isso aqui, eu tenho um cara que é o início dele, eu tenho que dar aquecimento, eu tenho um cara de meia vida que eu tenho que continuar aquecendo às vezes e ventilar ele bem, porque ele já produz bastante calor, e aqui eu tenho o frango velho que eu preciso ventilar o máximo possível. Tá, gente? E aí, a gente vai falar agora aqui dessa questão da produção de calor, que todos vocês sabem que o calor vem de onde? Das aves. Então, quem pesa mais produz mais umidade no ambiente, produz mais calor, muito mais calor, gente. E aí, a gente tem algumas alternativas aqui para controlar até a fase de novo, fase inicial, o manejo. Sim, pessoal, a gente pode fazer uso da placa evaporativa, no pintinho. Porque se eu deixar, vai acontecer o quê? Vai entrar cinco exaustor pela temperatura estática. O que vai acontecer com o pintinho? Deita todo no chão. Eu posso usar. O professor Kizar, que já mostrou para nós, que pode usar. Agora, sempre, pessoal, eu tenho que saber usar a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que é o melhor recurso, só que ele pode se tornar o meu maior inimigo. quando eu uso ele de forma indiscriminada. Então, o que a gente está falando? Nós vamos estipular uma temperatura, uma temperatura que essa placa pode entrar, vai ligar muito pouco, veja lá, primeira, 15 segundos, depois 20 segundos, depois 30 segundos, a gente liga muito pouco ela, porque a gente quer controlar e quer melhorar a qualidade do ambiente desse cara aí. Porque se eu entrar com cinco exaustores lá, com sete dias, esse cara vai ficar todo deitado o dia inteiro, a tarde inteira. Então, a gente vai entrar com ela temporizada, com uma esterese, certo, pessoal? Curta, aqui está uma esterese para frango um pouco mais velho, uma para pintinho, uma esterese curtíssima de 0,2, 0,3 graus, com uma temporização baixa, certo? Porque eu não quero oscilar muito a minha temperatura lá dentro. frango a partir dos seus 24, 25 dias, nós temos que avaliar muito isso. Se eu tenho mais peso, pessoal, aqui, 28 quilos, 30 quilos, 32, 34, 38 quilos, eu tenho mais peso, eu tenho que ventilar mais. Então, quem pesa mais, mais cedo, eu tenho que ventilar mais. Qual que é o grande segredo e a grande mensagem que eu quero deixar para vocês, vocês precisam ventilar mais desde muito cedo, tá, gente? E aqui, uma prova disso, esse é um material antigo da COBE, que a gente tem, né, veja a eficiência do poder da ventilação, quando você aumenta a velocidade de ar. O galpão estava todo, né, quente, muitos pontos de 36 graus, agora a gente vai, a câmera está configurada para buscar sempre o ponto mais quente, olha como o galpão vai ficando roxo, azulado, esse é o benefício da velocidade do ar, é o calor latente que eu estou tirando e esse cara nessa fase, depois dos 21 dias, a maior eficiência que ele tem para fazer a sua dissipação de calor é isso aqui, pessoal, é a respiração, é 60% da eficiência do perder calor, então eu tenho que atuar nisso, se o meu frango está batendo goela, ele vai custar a conversão no final do lote, tá, então a gente quer incentivar vocês e principalmente com aves que tem mais peso a ventilar e a ventilar mais já logo a partir, né, dos 5, 6, 7 dias, tá, pessoal. Utilizando a placa evaporativa como auxílio para não exceder a dose. E aqui, gente, porque no final das contas, o que equilibra o financeiro nosso e lá da granja é aquilo lá, manejo e ambiência, e nós vamos falar sobre isso, podem surgir novas linhagens, linhagens modernas, nós vamos continuar falando sempre de manejo e de ambiência, pessoal. E isso equilibra todo o nosso o nosso negócio peso, GPD, conversão, uniformidade do frango, importantíssimo, o nosso cliente final que é o frigorífico e mortalidade. Controlar a umidade de cama no intervalo vai oportunizar com que eu aplique as melhores estratégias de ventilação. Certo? Cama úmida, problema, pessoal. Aves jovens, nós queremos fazer o quê? focar em manejo básico, vamos garantir consumo, de que forma a gente ganha de consumo? Dando uma ambiência adequada, garantindo água fresca e de qualidade para que ele vá buscar o alimento, que o alimento é só o seguinte, tem que estar disponível de uma forma fácil para ele. Melhores arranques sempre e continuam sendo sinônimo de melhor resultado. Quando a gente avalia companhia, companhia, padrão por padrão, a gente enxerga isso. Escuro me dá crescimento saudável, crescimento sustentável e, pessoal, nos dá conversão alimentar. Conversão alimentar. IGPD. Ventilar as aves, é o que a gente falou desde as primeiras semanas, importante hoje, esse frango moderno produz mais calor, ele precisa ser ventilado mais cedo. Precisamos incentivar mais e abrir um pouquinho a mente na ventilação, por isso a gente usa essa estratégia que conversamos de placa, porque se eu boto umidade, eu pioro meu ambiente e eu preciso ventilar. A única forma que nós temos depois dos 20 dias, né, gente, é, para quebrar uma idade, é ventilar. A gente não aquece mais, no verão não acontece isso. Aves adultas, a velocidade do ar, como vocês muito bem viram, é fundamental. E aí, tudo isso é muito bonito, olhando de dia isso acontece. De dia está acontecendo. Perfeito isso. Eu quero levantar para vocês e vão nos galpões de vocês, entrem lá dentro e vejam a noite. pode ser que esteja tudo bem, certo? Mas vão à noite, entrem lá e observem se a programação que está rodando, se o frango vai aonde? Vai lá na 10 metros do exaustor, lá no fundo, e vê se o frango está bem. Não importa o que está no painel, não importa. Se o frango está mal, não está legal. Alguma ação tem que tomar. Certo? O sensor do aviário é o frango, pessoal. Tenho isso sempre em mente e ele vai contar para vocês. Só que a gente precisa ir lá ver quem de vocês aqui vai lá dentro do galpão depois dos 15, 20 dias, à noite. Pouca gente, mas o pessoal vai. E a gente vê onde o pessoal tem bom resultado esse tipo de constância, esse tipo de cuidado. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção. Aplausos 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 Aplausos